Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade o Brasil está à deriva. Nós estamos colhendo frutos do golpe dado a nossa presidenta Dilma Rousseff, uma mulher honesta e a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva culminou com o resultado que nós temos hoje no Brasil dessa economia, das questões sociais, da falta de inclusão, do desemprego, da fome, da miséria e da saúde. A Fiocruz fez um boletim extraordinário colocando um mapa crítico do que está acontecendo hoje e que é necessário de imediato termos medidas combinadas. Nós precisamos ter medidas combinadas. Está entrando em colapso este país e a Dilma não está no governo, nem o Lula não estão no governo e disseram que o golpe era para botar essa nação para frente. E o povo está clamando, o povo está precisando, o povo está clamando uma boia de salvação com auxílio emergencial, que para nós é uma proteção nesse momento. Senhor presidente, a vacina gratuita que tem que estar em todos os cantos e nós estamos vendo 1.726 mortos em 24 horas no dia de ontem. Hoje nós não sabemos ainda a quanto estamos. Nós estamos vivendo uma situação trágica, dolorosa, uma situação da qual o mundo inteiro está perplexo com as não medidas que o governo Bolsonaro não está tomando para que a população possa pelo menos atenuar essa aflição que nós estamos vivendo. Nós já passamos de 257 mil mortes. O Brasil já tem mais 10 milhões de casos. É Covid ou com vida? Nós precisamos entender isso. E as pesquisas estão aí, as novas pesquisas demonstrando, senhor presidente, que a causa, essa causa é temor do mundo inteiro. Que o Covid-19 já está infectando e infectados. E que nós estamos vivendo uma nova variante. E essa variante do Brasil está chegando no mundo. E não é apenas em Manaus, Amazonas ou apenas aqui no Brasil. Obrigada, deputada Benedita. Vossa Excelência há de convir de que a situação é séria. Eu peço que o meu discurso seja registrado nos meios de comunicação dessa casa e na voz do Brasil. E agradeço a paciência de Vossa Excelência. Muito obrigada, deputada Benedita da Silva. Com a palavra, o deputado Eduardo Bismarck. Obrigado, senhora presidente. Fico muito feliz de vê-la aí, passando a palavra para este parlamentar que nos fala. E toda a minha solidariedade ao vosso estado do Acre.